Uma das coisas mais encantadoras do setor super energético sem dúvida nenhuma é o seu aspecto agrícola é no fundo o plantio da cana de açúcar nós estamos aqui uma cana de um mês e pouco e que como você vê nasceu bem encantador isso que é tão brasileiro tão nosso talvez você não saiba mas a cana de açúcar é um produto é uma espécie que nasceu na ásia e os portugueses tiveram o mérito de no fundo irem tropicalizando isso primeiro lá no século 15 ainda isso foi tropicalizado na ilha da madeira e no século 16 como todos nós sabemos a cana de açúcar é trazida pro brasil é a primeira das nossas culturas agrícolas é a primeira das nossas indústrias mas ao mesmo tempo aquela que mais soube se renovar no brasil se você olha aqui esse campo você vai perceber que foi um processo de plantio direto para que se evite erosão preserve os nutrientes do solo foi plantado uma leguminosa antes que não foi cortada não foi picada e tampouco revolvida ou seja ela fica só quebrada mas com isso ela protege o solo de erosão e ao mesmo tempo da lixiviação e evita que no fundo esse solo perca os seus nutrientes preservando e garantindo o seu aspecto nutricional ou seja é ao mesmo tempo produtividade e sustentabilidade tudo isso faz de nós sem dúvida alguma um setor que é único e por isso que a gente se orgulha tanto de dizer que é único e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí